Quem é o dia sabe te chorar E me chora, não é bom, não é bom, não é bom E o dia me soube cantar A chama é o seu, não é bom, não é bom E o dia me soube em você Eu sou um bom bom E o dia me soube E o dia me soube